Hoje vamos fazer o teste ao Vivoactive 4, perceber para quem é que faz sentido este relógio e também fazer uma pequena comparação com o Vivoactive 3. Eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia, se quiseres acompanhar não te esqueças de subscrever. Acima de tudo o Vivoactive 4 é um relógio fitness com GPS, que tem dois tamanhos, 40mm e 45mm, e está disponível em 6 cores. Este relógio foi concebido para uma utilização diária. A bateria dura cerca de 8 dias em modo smartwatch, obviamente pode variar consoante a tua utilização, mas em modo GPS dura 6 horas. Uma das características interessantes deste relógio é que te permite ajudar a aperfeiçoar o tipo de exercício que estás a fazer. Depois tem alguns exemplos animados que te ajudam a aperfeiçoar esse mesmo exercício. Ou seja, escusas de procurar um vídeo na internet que tens aqui algumas informações que te vão com certeza melhorar a tua performance. Depois tem mais de 20 perfis de atividade interior e já estão pré-carregados no GPS, inclui caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina e também golf, entre muitos outros que podes trabalhar e adicionar. Ajuda a monitorizar todas as formas de exercício e permite também criar exercícios personalizados e que mais tarde podes depois analisar no Garmin Connect. Este smartwatch tem vários sensores e aqui estamos a falar não só do GPS, mas também do GLONASS, o Galileo, monitor de ritmo cardíaco, depois tem ainda o altímetro, barómetro, elevete, bússola, giroscópio, acelerómetro, termómetro e aclimatação por oxímetro de pulso. Depois tem várias funcionalidades de monitorização do exercício que estamos a fazer. Obviamente que faz a contagem dos passos, conta também os degraus e vai colocando pequenas notas quando nós conseguimos atingir objetivos. Claro que obviamente tem a ter as calorias que vamos queimando ao longo do dia. A idade de fitness, a monitorização da energia através do body battery e também o nível de stress diário. As funcionalidades de treino e planeamento e análise têm várias, pois tens a velocidade, a distância por GPS, perfis de atividade personalizadas, têm auto-pause, exercícios avançados, planos de treinos transferíveis, auto-lap e depois tem também o histórico, obviamente todos os exercícios que tu vais fazendo. Tem várias funcionalidades de ritmo cardíaco, como as zonas de ritmo cardíaco, alertas, tem as calorias com base também no ritmo cardíaco, a percentagem, a frequência respiratória. Portanto, tem aqui um conjunto de informações que te vão ajudar a melhorar, a aperfeiçoar também o exercício que estás a fazer. Como eu já tinha partilhado contigo, eu já testei o Vivo Active 3. Aliás, clicares aqui em cima, tens o review dedicado a esse relógio. Agora, se a tua questão é, tens esse relógio e queres fazer o upgrade, muito sinceramente, eu acho que as diferenças são tão poucas que não vale a pena fazer essa alteração. Obviamente que se fores comprar um relógio novo e que estás a pensar ou estás a ponderar no Vivo Active 4, é realmente uma opção, mas também acho que deves verificar todos estes relógios, também que estão aqui em cima, que eu fiz um review para ver se faz mais sentido. Comparativamente, o Vivo Active 4 com o Vivo Active 3, as grandes diferenças, que pelo menos eu noto, para além do seu tamanho e peso, em que o Vivo Active 4 acaba por ser só um pouco maior e também um pouco mais pesado, apenas uma grama, tem uma das vantagens que é a autonomia. Tem um pouco de mais autonomia, pelo menos mais uma hora, e aqui quando estamos a falar em utilização de GPS. E tens os fatores que são também diferenciadores no relógio, que é o Body Battery, o Energy Monitor, o One Screen Workout Animations, que na verdade é a capacidade de teres as animações no ecrã. Tens ainda a taxa de respiração, que vais tendo essa informação contigo, e também mais aqui alguns extras que estão relacionados com o Golf e também com a natação. Um dos pontos que eu acho interessantes neste relógio é o facto de eles adicionarem um outro botão, portanto, este relógio tem um touchscreen, mas com um segundo botão permite, sem ter de estar a olhar para o relógio, assim que eu inicio uma prova, basta clicar no botão e imediatamente ele começa e termina a prova. Deixem-me também dizer-te que eu fiz alguns treinos com este relógio e também uma prova oficial. O objetivo foi garantir que eu tirei o maior partido deste relógio e percebi para quem é que realmente ele fazia sentido, e no meu caso que eu gosto de correr, portanto, tenho mesmo de perceber que só mesmo com treinos é que consigo ter plena noção. Agora, para quem é que faz sentido este relógio? Lá está. Se tu tens, como eu já partilhei há pouco, a versão anterior, acho que não vale a pena atualizar. Continua com o que tens, porque não tens aqui uma mudança gigante. Agora, se o teu objetivo é comprar um relógio novo, deves ponderar este, deves ponderar todos os outros também que estão aqui na descrição e teres a consciência do seguinte. Este é um relógio que, no meu ponto de vista, combina o facto de ser smartwatch com a capacidade de tu evoluires, ou seja, acaba por ter aqui mais alguns extras que certos relógios profissionais têm, mas, para mim, não é um relógio para alguém muito mais avançado. Eu diria, para quem quer se focar na corrida, se calhar devia ver o review, que também está aqui em cima, do Garmin 245, que é um relógio que acaba por ter pontos ou características mais avançadas. Dos vários relógios que eu já testei, há uma coisa que nunca mencionei, que é a capacidade que eles têm de ser fáceis de visualizar a informação à noite. Ultimamente, eu tenho corrido muito à noite e reparo que, neste tipo de relógio, pelo menos estes da Garmin, o tipo de luz ou a intensidade que existe neste relógio é extraordinária para conseguir obter os dados quando vamos a correr e vamos em zonas onde não temos realmente iluminação nenhuma. Depois, a nível de feedback, para quem fez aqui alguns treinos, eu acho que este relógio transmite uma sensação de conforto e que tem realmente as informações necessárias para quem está agora a correr, a fazer exercício e consegue retirar o máximo partido deste equipamento. A única questão que eu senti foi que esta versão, pelo menos a de 40mm, é um pouco pequena para mim. Eu preferia ter a de 45mm, portanto, na eventualidade de eu avançar para este relógio, vou, com certeza, preferir a versão superior. Mas lá está, é algo que deves testar em lojas, experimentar no teu pulso e para ver o que é que faz mais sentido. Uma das grandes vantagens deste smartwatch é a capacidade que ele tem de se ligar a uns aos escutadores e armazenar uma grande quantidade de música, portanto, assim não precisas de levar o teu telefone contigo. Ele funciona ainda como um reminder. Se ficares muito tempo sentado, ele vai-te dar essa nota para te levantares e para te mexeres um pouco e tem ainda a característica de te avisar que deves beber várias vezes água por dia e depois podes, obviamente, adicionar os vários copos que bebes para garantir que bebes o suficiente. Pois, com este relógio, tu tens um relógio fitness que durante as 24 horas do dia ele está sempre a monitorizar tudo o que tu fazes, as calorias que perdes, à noite registra o sono. Tem também a capacidade de colocares aqui um conjunto de apps que ainda potenciam mais este relógio. Dá para ser, portanto, personalizável em termos das informações que estão aqui no ecrã. Tem tudo aquilo que tu precisas para quem está agora a fazer exercício e quer, obviamente, ter algo que possa garantir que exista aqui alguma evolução. Depois, se quiseres uma escala um pouco mais profissional, aí sim, ou se quiseres evoluir muito mais, tens, se calhar, uma outra gama que pode fazer sentido. Eu diria que é uma excelente combinação entre lifestyle, um relógio para fazer desporto e também a capacidade de teres toda a informação contigo e analisar, para quem gosta de, obviamente, obter essas informações. E, claro, teres a capacidade de depois partilhar a informação com a aplicação Garmin Connect onde depois podes analisar em detalhe toda a tua evolução. Espero que tenhas gostado deste vídeo, que tenha, de algum modo, ajudado a fazer uma decisão ponderada sobre o equipamento que te faz sentido. Eu gostava de partilhar contigo mais alguns vídeos mais focados na corrida, até porque, desde que fiz a maratona, acabo de ter mais alguns inputs que eu gostaria de partilhar, mas o canal está muito focado na tecnologia, portanto, se quiseres que eu partilhe mais algumas informações só focadas na corrida, coloca aqui na descrição. É a forma de eu perceber que é por aí que, se calhar, pode ser esse caminho e de focar mais, cada vez mais, no desporto e na corrida. Deixa-me dizer-te que eu todas as semanas lanço um novo vídeo sobre tecnologia e seria ótimo poder contar contigo a ver por aí nos próximos vídeos e para acompanhar todos esses momentos tecnológicos. Agora, espero realmente encontrar-te por aí, mas também que aproveites tempo para fazer exercício, para correr, para fazer desporto, que isso é o mais importante e, como eu costumo dizer, se não tens relógio nenhum, instala uma aplicação, coloca no teu telemóvel e vai correr. É só isso que tu precisas de correr e da vontade para o fazeres. Portanto, encontro-te por aí para a próxima. Adeus.